Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Segundo dados da Subsecretaria de Vigilância em Saúde Ambiental, em 2020 foram registrados 82 casos de chikungunha, 182 de dengue e um de febre amarela em Nova Friburgo. Neste ano, nenhum caso foi notificado até o momento. E para manter os números positivos, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde mobilizou equipes de agentes de combate às endemias. Os trabalhos de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, da zika, da febre amarela e da chikungunha, são feitos através de visitas domiciliares, em especial nos bairros de Cordoeira e Olaria. Segundo a Vigilância em Saúde Ambiental, uma das atividades é o monitoramento de pontos estratégicos a cada 15 dias, a exemplo de borracharias, cemitérios e ferrovelhos. Os agentes também montam armadilhas pelos bairros para capturar ovos dos mosquitos, quantificar e determinar se a localidade possui alto ou baixo risco de um futuro surto. Segundo a pasta, o mosquito predominantemente urbano já foi encontrado em todos os bairros, mas ainda não foi visto em áreas rurais. Todos os bairros são considerados de risco, principalmente os mais populosos, como Cordoeira, Olaria e o Distrito de Conselheiro Paulino. Uma equipe de agentes também deve ir às escolas fazer trabalho de conscientização dos alunos quanto aos cuidados que devem ser adotados em casa. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. E aí